Sempre que acordo E olhe no escuro Mais um dia Vou ter Pra viver Às vezes é muito difícil Quando não tem motivação Apenas levantar da cama Pode ser como uma visão Não terei Mais uma chance Vou esperar O que é pra passar Pra enxergar Pra enxergar Mas quando eu errar Não tem ninguém pra me ajudar Obrigado Mais uma vez Ninguém se importa Quando a dor não é de vocês Aperte a minha mão Quanto mais preciso Sei que não tem culpado Pra tudo isso Pensando positivo O universo conspira Quanto mais Mas quando eu errar Não tem ninguém pra me ajudar Obrigado Mais uma vez Ninguém se importa Quando a dor não é de vocês Paz 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.